um pouco mais sobre essa reação do mercado, o custo realmente de toda essa incerteza em relação a teto de gastos, a esse furo fiscal, esse waiver aí na verdade que coloca em risco a credibilidade fiscal do Brasil. Como que vocês estão lidando exatamente com todas essas incertezas e qual o recado que você deixa aí para o investidor que está bem apreensivo nesse momento? Muito bom, acho que essa tem sido a principal pauta, a demanda dos nossos clientes, nosso posicionamento tem sido mais forte em períodos como esse, seja de grande volatilidade, bolsa em queda ou grandes euforias, eu acho que faz muito sentido a gente buscar especialistas assim como eu estava assistindo vocês agora há pouco, do ponto de vista político, tem bastante coisa ali em jogo. O reflexo disso no mercado é muito rápido, recentemente o Gustavo Franco um pouco anteontem, fez um evento no Banco BTG em que foi muito feliz, acho que todo mundo conhece o Gustavo Franco, dispensa também comentários e foi muito feliz dizendo assim, olha o mercado meio que conhecia o risco e era o discurso, acho que na outra oportunidade a gente falou um pouco sobre isso e de fato conhecia. O que acontece que depois, um dia depois desse jantar, onde a apresentação foi muito boa, de um economista, enfim, de uma história, de um especialista que sabe gerenciar muito bem o que está sendo negociado, como o mercado vai refletir todo esse cenário político, o dia seguinte a gente teve, que foi na data de ontem, as falas do Lula que de fato o mercado não gostou, não repercutiu bem, porque foi uma cena, foi uma história já vivida, aquela frase que a história não se repete, mas ela rima, então é nesse sentido, o mercado já viu essa cena em disciplina fiscal e as falas ontem foram duras, até colocadas ali como o mercado, abre aspas, do Lula, o mercado é sensível demais em um outro evento, porque a gente pensar em superávit e respeitar a teto de gastos, se eu pudesse responder ali nessa discussão, se de fato a gente precisa mesmo responder essas perguntas, é porque não adianta ser um discurso muito bom no sentido, vamos pensar em pessoas se a gente não pensar em responsabilidade fiscal, responsabilidade fiscal é respeitar a inflação, não deixar os juros muito caros, não deixar o crédito para quem quer comprar uma casa muito elevada, uma inflação na meta é ter, especialmente nos mais pobres, uma alocação correta de capital, ele vai conseguir consumir a roupa, a viagem, o laptop, pagar a conta de luz, quanto mais subir essa inflação, menos vai sobrar para toda essa cesta e em alguns casos não vai sobrar nem para os itens básicos, seja a energia elétrica, por exemplo, parando preços e aumentando a inflação, então as falas duras refletem no mercado nesse sentido, e o mercado o que faz nesse sentido? Poxa, se a situação vai ser difícil, se a inflação descamba com falta de respeito a um teto de gastos, por exemplo, ou uma disciplina fiscal, o descaso, comentar o mercado é sensível, é ignorar os fatos, o mercado antecipa, então se sobra menos para consumo de laptop e de roupa, certamente as ações desse setor vão cair, se sobra menos para isso, a renda fixa vai pagar um juros maior, porque o risco aumentou, não é porque uma condição econômica ficou boa, então a gente vê um estresse nos juros, e aí é pior ainda quando a gente entra mais no detalhe de mundo de investimentos exclusivamente, não fala tanto de economia macro, a gente vê curva de juros futura, se você pegar os janeiros 25, em dois dias disparou ali 124 basis points, a gente está falando de 1.24 de juros futuro subindo, isso é um teto, um topo que a gente viu em julho de 22, com uma condição muito ruim, então naquele mercado que precificava um fim de ciclo de juros, um teto de inflação, ontem balançou, e balançou porque trouxe incerteza, trouxe risco, e o mercado antecipa tudo isso, então não adianta pensar ou falar que pensa em pessoas sem pensar em responsabilidade de gastos, perdemos 100 bi mais ou menos em valor de mercado ontem, e uma empresa se vale menos, ela está projetando menor receita, se tem menor receita, ela não precisa de tanto funcionário, pode aumentar a demissão, exemplo do Facebook, caiu na casa dos 70%, demitiu 11 mil funcionários, então é isso, mercado financeiro tem total relação com pensar em pessoas, pensar em juros, tudo isso ficou meio bagunçado, desculpa se eu me estendi muito aqui, mas o mercado antecipou, vem num cenário ruim em frente.